Bom galera, nessa vídeo aula eu vou ensinar pra vocês a como remover a senha da sua conta de usuário local no Windows 11. Atualmente a minha conta está com senha, então eu irei removê-la. Pra isso a gente abre o painel configurações, né? Por padrão vai estar aqui em sistema, você navega até contas. Aqui eu tenho o nome da minha conta, uma conta local, administrador. Aqui no caso uma conta offline, tá bom? Uma conta não vinculada a Microsoft. Então se eu quiser remover a sua senha atual, tudo que eu tenho que fazer é vir aqui em opções de entrada, senha. Daí ele vai falar que já está tudo configurado, né? Eu já configurei uma senha pra essa conta. Se eu quiser removê-la, basta eu tocar aqui em alterar, informar a senha atual, tocar em avançar e digitar a nova senha. Como você quer remover a senha, é só deixar o campo em branco, tanto aqui quanto aqui, quanto aqui também, e tocar em avançar e concluir. E pronto, ele já removeu a senha. Da próxima vez que você fazer login, ele não vai pedir senha nenhuma. Eu bloqueei a tela, então é só apertar Enter e Enter novamente, ou tocar aqui em entrar. Uma outra forma é apertando Ctrl Alt Del. Daí aqui nessa lista, você seleciona a opção Alterar uma senha. Daí vai abrir essa janela. E aqui você insere a senha antiga. E se quiser remover a senha, nos demais campos, deixa em branco. Daí toca aqui nessa seta para confirmar. Pronto, alterou a senha. No caso aqui, eu removi ela completamente. Então essa é uma segunda forma, beleza? Então é assim que removemos a senha do usuário no Windows 11.